Galera, vai na minha casa. Fazer o que? Badunça. Meu Deus. E no quarto da mamãe e do papai. E no meu quarto, tá bom? E na sala também. E na cozinha, tá bom? No meu quarto eu não quero galera nenhuma, não. Sim. Não, não, não. Pode ir lá no seu quarto, lá na sua cama, no seu tapete. Na minha cama, ó. Sem galera nenhuma. Pode ser na cabeça da merda, na sua cabeça. No seu quarto, lá. Ô, galera, vem. Vai. Dá pra ver se dá pra mamãe. Não, eu não quero aquela galera lá, não. Só corre. Eu não quero galera nenhuma aqui na minha casa, não. Show, show. Vamos mandar pra vocês no meu quarto. Show, show. Show, essas molecadas. Show, show.